O que você acha de insetos? Muitos pensam que eles não possuem utilidade nenhuma e que são só nojentos. Mas e se eu te disser que esses pequenos seres podem nos ajudar na investigação de crimes? Hoje, nós vamos explorar um pouco a entomologia forense, um campo que revela como insetos podem nos ajudar e muito em cena do crime Insetos Detetives. Em uma investigação de cenas de crime, diversos fatores são analisados para chegar-se a uma conclusão. Dentre esses fatores, os insetos se destacam, pois eles podem nos fornecer informações cruciais. É aí que entra a entomologia forense, que se utiliza do conhecimento sobre os insetos para resolver casos criminais. Mas e aí? Como é que insetos podem ajudar nesse processo? Bom, eles podem ser usados para calcular e indicar aproximadamente a quanto tempo uma morte ocorreu e também se houve movimentação do corpo. Além disso, eles podem auxiliar na determinação da causa da morte, como por exemplo, por consumo de substâncias tóxicas. Em caso de maus tratos e negligência, a análise de insetos pode revelar muito sobre as condições em que a vítima se encontrava. Eles também são essenciais em investigações de contaminação de alimentos, tráfico de drogas e até crimes ambientais. O primeiro registro do uso da entomologia forense no mundo é da China, no século VIII, em que um lavrador foi encontrado degolado. A única forma de causar aquele ferimento naquela época e local seria com uma foice. Então, para resolver o caso, o chefe da região ordenou que todos os lavradores apresentassem suas foices a ele. Em apenas uma delas, várias moscas pousaram, atraídas muito provavelmente pelos restos de sangue que ainda estavam nela, mesmo que fossem invisíveis aos nossos olhos. Assim, concluiu-se que aquela era a foice utilizada no homicídio, e todas as pessoas envolvidas com o seu uso passaram a ser investigadas. Mas e hoje em dia? Quem é que utiliza a entomologia forense? Hoje, ela é utilizada no Brasil, por peritos criminais das Polícias Federal, Militar e Civil, e no Estado de São Paulo, pela Polícia Técnico-Científica, além de pesquisadores de universidades de todo o país, pois é fundamental estudar continuamente os grupos e espécies de insetos, seus hábitos alimentares, hábitos e ciclos de vida. Esses conhecimentos são essenciais para que nós possamos entender o que de fato um inseto está fazendo em uma cena de crime, chegando a conclusões corretas sobre o que realmente ocorreu. Por isso, nós devemos parar de achar que os insetos não servem para nada. Eles estão presentes no nosso dia a dia, e mesmo que sejam incômodos para muitas pessoas, são verdadeiros aliados na busca pela justiça. Eles nos contam, de certa forma, sobre o que ocorreu em um determinado local e espaço de tempo. Então, da próxima vez que você encontrar um inseto, lembre-se, ele pode ser a chave para desvendar um crime importante. E é isso! Muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio sobre esses pequenos seres que podem nos ajudar a desvendar grandes mistérios. Se você se interessou por esse tema, não deixe de buscar mais informações. Quem sabe você não pode ser um entomologista forense no futuro? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho